A gente está nessa luta delegada pelos nossos associados há dois anos atrás para fazer um trabalho de recuperação da situação da cooperativa. Recuperação quer dizer, em primeiro momento, resolver as pendências que ela tinha com os seus compromissos com os fornecedores, compromisso com os nossos fornecedores no geral e financiadores, mas mais do que isso, colocar a cooperativa nos trilhos de luta para voltar a ser aquela cooperativa que prestou e tem condição de prestar um bom serviço para o seu associado. Nós, nesse movimento que fizemos todo, de três anos para cá, nós tivemos uma redução do quadro de associados, redução do quadro de funcionários, uma redução das despesas de forma drástica e conseguimos recompor já o que estava atrasado por conta da cooperativa. Hoje, a segunda cooperativa está em dia e a gente, obviamente, tem uns compromissos ainda, mas estão caminhando para que a cooperativa volte a ser um tempo curto aquela cooperativa dos nossos sonhos. Tanto é que, você está lembrando bem, um dos eventos importantes da cooperativa é a FNCopa. Nós estamos realizando a FNCopa esse ano bem mais ampliada do que o passado, ampliada no seu volume, ampliada na sua diversificação e nas condições de negócio do nosso associado, que vai acontecer agora no início do mês de setembro. A gente convida, inclusive, os associados da cooperativa e os produtores de geral para estar participando conosco nesse movimento. Então, a gente acredita que, passo a passo, na forma que deve ser, sem grandes escalas, a cooperativa vai crescendo o seu atendimento, crescendo o seu trabalho, vai exatamente ser a cooperativa dos nossos sonhos. Qual o modelo daquele co-opio? Nós vamos ter, basicamente, nós vamos ter negócios, né, que os fornecedores da cooperativa estavam presentes, devem ser ao redor de 40 fornecedores que já estão confirmando a presença, nós vamos ter uma missa na abertura, nós vamos ter também show, show de viola, vão ter palestras, palestras da área do cooperativismo, de café, de leite, quer dizer, e além de atrativos para os presentes, para a criançada, nós vamos distribuir muda para os presentes, vamos distribuir alguns brindes também, para que seja, além de um momento de negócio, um momento de confraternização, de conversa, de entendimento e de alegria.